Sempre uma predisposição para ter hérnia. Essa predisposição é por defeito congênito. Então a pessoa nasce com aquele mal fechamento dos anéis inguinais e isso pode gerar hérnias no futuro, às vezes até logo ainda quando muito jovem ou ao nascimento, ou seja, um defeito congênito. É uma das últimas porções do abdômen a fechar quando a criança nasce. Então por isso às vezes nasce mal fechado. E também existe uma outra predisposição que é esse problema de colágeno, mas que só se manifesta mais ou menos a partir dos 40 anos de idade. Então é aquela pessoa que nunca teve hérnia, estava ótima, não tem defeito congênito, mas tem esse desequilíbrio do colágeno na musculatura abdominal a partir dos 40 anos e vai ter hérnia tardiamente, depois dos 40, 50, 60, 70 anos de idade. A técnica que nós hoje estamos tratando, que é a mini incisão com anestesia local e sedação, a gente precisa de telas que tenham um formato tridimensional. Esse é um ponto importante do que nós estamos tratando aqui hoje em Londrina. É que a utilização de telas tridimensionais não é simplesmente uma porção plana de tela, ela permite muito mais facilmente fazer com incisões bem menores e com menos trauma cirúrgico, menos lesões aos tecidos para chegar ao objetivo. Então é importante como componentes dessa técnica a utilização de telas tridimensionais.